Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um vídeo aí respondendo a tag ou a tag, né, da minha amiga Carla Leal. Ela me marcou nessa tag, gente, e confesso que já era pra mim ter gravado esse vídeo, mas infelizmente o tempo, gente, tá bem corrido. Então, se você quer saber um pouco mais, bora lá pro vídeo! Bom, gente, ela me tagueou com nove perguntas, tá? Perguntas sobre mim. E eu vou tá respondendo aqui pra vocês essas nove perguntas. Então, vamos lá pra primeira, gente. Eu passei aqui pro outro celular pra mim poder tá vendo quais são as perguntas. Primeira pergunta da tag é qual a sua rede social preferida? Gente, eu fico muito, mas muito mesmo no Instagram. Tenho Facebook, tenho outras redes sociais. Mas aqui eu mais fico, né, é no Instagram e aqui no YouTube. Então, são as duas redes sociais que eu mais uso, tá? Durante aí o dia, tá, gente? Gente, a próxima pergunta é quais os animais que você gostaria de ter? Gente, eu amo cachorrinhos. Eu gosto de cachorro, mas infelizmente eu já tive aqui na minha casa mais de sei lá quantos cachorros, mas sempre eles adoecem e sempre acabam, assim, ficando doentinho e morrendo. Então, agora no momento eu não tenho animal nenhum na minha casa, tá, gente? Porque eu gosto de cachorro, mas infelizmente todas as vezes que eu pego um cachorrinho, eu não consigo ficar com ele por muito tempo. Então, isso me entristece. Então, eu resolvi não ter, né, nenhum animal aqui na minha casa no momento. A terceira pergunta, gente, é qual é a sua comida preferida? Gente, a minha comida preferida que eu amo e eu gosto muito é feijão tropeiro. Gente, eu amo feijão tropeiro. É a minha comida preferida. Então, se tiver um feijãozinho tropeiro, pode me convidar aí pra me comer na tua casa, hein, gente? Que eu vou... Eu amo, gente, brincadeira. Eu amo mesmo, muito, muito mesmo, feijão tropeiro. Feijão tropeiro pra mim, se tiver só ele, eu nem coloco mais nada como só ele. Então, é maravilhoso e eu amo. Quarta pergunta, gente, é... O que você mais gosta de fazer? Gente, o que eu mais gosto de fazer é ficar mexendo nos meus perfumes, nos meus cremes aqui. Quando eu entro pro quartinho, né, aqui aonde eu tô, eu começo a futucar tudo, né, limpar. E, assim, é uma coisa que eu gosto muito e pra mim é como se fosse uma terapia, né? Porque, às vezes, durante o dia, a gente tá, assim, meio na correria. E quando eu entro pra cá, que eu começo, assim, a mexer, a limpar, isso me faz muito bem. Então, o meu lugar preferido é esse quartinho que eu gosto de ficar sempre enfiado aqui, olhando os meus produtos, gente. Quinta pergunta é... Qual a sua religião? Gente, eu sou evangélica, tá? Eu, é... Congrego, né, numa igreja. Há muito tempo eu já sou evangélica e louvo ao Senhor por isso, porque eu amo, né, a minha religião. Essa é a minha religião. A sexta pergunta, gente, é... Qual é seu tipo de música? Bom, meu tipo de música, gente, é na emeada gospel, né? Então, eu gosto muito dos louvores. Amo também, gente, louvar, tá? Na minha igreja, eu gosto muito de louvar. Sou convidada também pra sempre estar louvando, né? Nas igrejas aí pra fora. Não sou uma cantora, mas eu amo, gente. Amo, amo mesmo de coração louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. É... Sétima pergunta, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Bom, gente, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia é o meu trabalho, né? Eu trabalho com massas, né? Então, eu faço muitos salgados, né? Faço coisas pra mim poder estar vendendo durante o dia. Então, é o que eu mais foco, assim, durante o dia, que eu gosto muito de fazer. É estar ali, né, mexendo as minhas massas, inventando aí, né, outros tipos de salgados. Então, eu amo, gente. É isso que eu faço no meu dia a dia. É... Próxima pergunta, gente, é qual a sua profissão? A minha profissão, gente, é autônoma. Eu faço, assim, de tudo um pouco, tá? Então, não tenho, assim, algo específico. Então, eu faço de tudo um pouco. É... Nona pergunta, que é a última. O que você pretende fazer com o ganho da monetização do seu canal? Bom, gente, olha, é... O meu canal já foi monetizado, tá? Uma vez. Porém, com esse outro... Com essa plataforma aí, que apareceu no YouTube, tinha que ter as 4 mil horas. Então, eu não tinha as 4 mil horas. E eu acabei perdendo aí essa monetização. Mas, em breve, se Deus quiser, né, vamos estar sendo monetizado aí de novo. E o que eu pretendo fazer, né, com esses ganhos, é trazer melhorias, né, gente? Pro canal, ter um lugar, assim, bem legal pra gravar pra vocês. Comprar, assim, câmera. E, gente, fazendo, assim, coisas melhores pra poder estar trazendo aqui pra vocês. Então, é... E vai me ajudar muito também, não só nisso, né? Em várias outras coisas. Então, esse, assim, é o meu foco. É ter o meu cantinho aqui pra estar gravando pra vocês tudo bonitinho, né? Trazer bem coisas legais e boas pra vocês. Bom, gente, a tag foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Carla Leal, um beijo, amiga. Muito obrigada por lembrar de mim, pra estar respondendo essa tag. Gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.